No salão Muniz Aragão, localizado no campus da UFRJ, na Praia Vermelha, ocorre o lançamento do primeiro relatório anual das desigualdades raciais no Brasil. A abertura do evento contou com o professor do Instituto de Economia da UFRJ, Marcelo Paixão, e o vice-diretor do Instituto de Economia da UFRJ, Ari Barradas. Estiveram presentes ainda o diretor de pesquisa do IBGE, José Petruccelli, a secretária de Estado da Assistência Social e Direitos Humanos, Benedita da Silva, a jornalista Miriam Leitão e o ministro da Igualdade Racial, Edson Santos. Na ocasião, o reitor da UFRJ, Aloysio Teixeira, falou da importância do tema. A universidade hoje, ela vai tomando conhecimento de que, historicamente, ela tem sido um instrumento de promoção da desigualdade. E nós estamos empenhados numa luta para reverter esse quadro. Quer dizer, nós não queremos mais ser uma universidade que recebe no seu interior apenas 13% dos jovens na faixa etária adequada à educação superior. Nós não queremos ser uma universidade que não espelhe na sua cor a cor do povo brasileiro. Quer dizer, nós queremos ser uma universidade democrática, uma universidade capaz de responder às demandas da sociedade e voltada para o futuro. O relatório foi produzido pelo Laboratório de Análises Econômicas, Sociais e Estatísticas das Relações Raciais, o LAESER, que é coordenado pelo professor Marcelo Paixão. O relatório anual da desigualdade racial no Brasil foi produzido fundamentalmente a partir de microdados, de pesquisas oficiais realizadas por órgãos de governo, principalmente o IBGE, mas também o Ministério da Saúde, o Ministério da Educação. E nós procuramos fazer um amplo levantamento desses indicadores a partir de grupos de indicadores de mercado de trabalho, da escolaridade, da mortalidade, de acesso a bens de uso coletivo, enfim, porque nós sabemos que a realidade das assimetrias raciais no Brasil são muito profundas e também são muito diversificadas. Então, esse foi o nosso objetivo, fazer uma mensuração da evolução desses indicadores desde o ano de 1995, procurando analisar se esses indicadores caíam, se as desigualdades caíam ou aumentavam, procurando identificar caminhos possíveis para a adoção de políticas públicas, objetivando alertar, trazer para a sociedade elementos para uma reflexão sobre esse tema. O ideal é que a gente utilize essas informações para mostrar é possível combinar políticas universais com políticas focadas e essas políticas podem se combinar de forma virtuosa e, de preferência, que essas políticas também dialoguem com a constituição de um novo modelo de desenvolvimento econômico para o país e que tenha bases profundamente diferentes das que tiveram ao longo do século XX. O ministro Edson Santos ressaltou a importância do tema desigualdade racial ser discutido no âmbito da universidade. Eu acredito que esse trabalho vai dar condição à comunidade universitária a refletir efetivamente do papel da universidade na sua contribuição na redução das desigualdades raciais, no oferecimento de oportunidades para a população jovem e negra desse país. A jornalista Miriam Leitão abordou dois aspectos do relatório que lhe chamaram a atenção. Eu queria chamar a atenção para dois dados importantes, um bom e um ruim. Vou dar duas notícias, uma boa e uma ruim. A notícia boa está lá quando a compara a mortalidade infantil. A distância da mortalidade infantil de negros, pretos e pardos e brancos caiu. Isso significa que caiu mais rapidamente a mortalidade infantil dos negros. Então, isso é uma política, mostrando que essa política está funcionando. A política de vacinação, a política de saúde, de forma geral. Eles compararam durante dez anos. E tem a notícia ruim, como é que é o Congresso Brasileiro? Gente, é absurdo. É absurdo. O Congresso Brasileiro é branco e masculino. É impressionante. O percentual de negros é muito pequeno, mesmo em regiões preponderantemente de população negra, como o Nordeste. É um escândalo aqueles dados. Então, eu chamo a atenção para esses dois dados. Tem vários outros, mas esses são impressionantes. O evento promoveu o encontro entre representantes de entidades do movimento negro. Foi um momento de reflexão da atual realidade da raça negra. No final, a atriz e cantora Zezé Mota cantou Minha Missão, de João Nogueira. Para os que vivem a chorar, eu vivo a cantar. E canto para viver. Quando eu canto, quando eu canto, a morte me percorre e eu solto um grito da garganta. Que a cigarra, quando canta, morre. E a madeira, quando morre, canta. Mas, quando morre, canta, morre. No final, a teminhalo. Para os todos. E a segunda, o resto. O resto. Obrigado.